E agora tem uma reclamação da comunidade porque os moradores do bairro João Winkler pedem uma solução para a situação do campo da comunidade. Há meses a grama não é cortada e a preocupação é com as crianças que costumam brincar no local. Essa é a situação do campo da comunidade. O mato toma conta do local, tanto na parte interna do alambrado quanto na área externa. A vegetação cresceu e ficou sem controle. Conforme este morador, desde que o último campeonato encerrou, ninguém mais fez a manutenção do espaço. Depois que parou a Copa Maia, começou a diminuir o movimento, não cortar mais a grama, fica feio para todo mundo. E uma coisa, apiazada, sai da aula, vem brincar no campo, vinho, que agora não dá mais. O mato desses aí, eu acho que vocês estão vendo aí, né? E fica ruim para... tem que ter uma sociedade que administra o campo e a prefeitura que é responsável, acho, pela corte de grama, essas coisas, né? A preocupação da comunidade é com as crianças e adolescentes. O local era uma opção de lazer, mas agora, segundo esta mãe, acaba se tornando perigoso. Ainda mais agora, época de férias, depois do colégio, eles se reuniam aqui para brincar. Só que o meu filho eu não estou mais deixando. E a preocupação é porque o mato tomou conta. Eles podem ser picados até por uma cobra ali no meio, né? Além do mato, as estruturas de vestiário e copa estão danificadas desde a passagem do tornado, o que aumenta o perigo. Os moradores querem uma solução para o espaço. Eu me preocupo também, não só com o meu filho, né? Porque vamos que aconteça alguma coisa, né? A copa está caindo. E, sabe, criança não tem noção do perigo. O a comunidade vai ter que fazer, o alguém tem que tomar uma providência. Nunca teve assim como está agora, abandonado, porque aqui está abandonado mesmo, né? Você pode ver a copa como está, já era para ter arrumado, mas ninguém se interessou mais para nada, né? Três equipes de futebol utilizam o campo. Um dos responsáveis pela manutenção do Esporte Clube Águia Azul informou a nossa equipe de reportagem que o corte da vegetação já está contratado, mas depende de três dias de sol para que a máquina não estrague o campo. Quanto às estruturas, um projeto já foi encaminhado à Secretaria de Esportes para a viabilização de recursos.